RUPLA KIDS BRASIL RUPLA MELODIA ESTÃO DORMINDO ESTÃO SONHANDO ACORDEM COELINHOS PULA COELINHOS PULA COELINHOS PULA COELINHOS MAIS UMA VEZ PULA COELINHOS PULA COELINHOS PULA PULA COELINHOS PULA E PARA Pelo lago os coelhinhos pulam de montão Brincando a encontrar uma varinha de condão Ela é mágica Que emoção Saltem Coelhinhos Saltem coelhinhos Saltem coelhinhos Saltem coelhinhos Mais uma vez Saltem coelhinhos Saltem coelhinhos Saltem coelhinhos Saltem coelhinhos Saltem coelhinhos Música Sentam os coelhinhos perto a linda lagoa Comendo felizes um bolo de cenoura Está gostoso na barriga deles Dancem coelhinhos Dancem coelhinhos, dancem coelhinhos Dancem coelhinhos, dancem coelhinhos Mais uma vez, dancem coelhinhos Dancem coelhinhos, 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 dancem coelhinhos E nesse sítio tinha umas galinhas Era cocó aqui, era cocó lá Cocó, todo lado cocó Tio McDonald's tinha um sítio Ei, Anny, você acha que eu posso ser o cachorro da fazenda? Eu posso falar com todos os bichos? Claro que pode, Ben! Você pode ser o que você quiser! Tio McDonald's tinha um sítio E nesse sítio tinha umas vacas Era mu-mu aqui, era mu-mu lá Mu-mu, por todo lado o mu-mu Tio McDonald's tinha um sítio Ei, Anny, olha aqueles porcos! Eles estão tomando banho! Estão tomando banho de lama, tá vendo? Banho de lama! Ha, ha, Ben! Tô vendo sim! Tio McDonald's tinha um sítio E nesse sítio tinha uns porcos E era oink oink aqui, era oink oink lá Oink oink, por todo lado oink oink Tio McDonald's tinha um sítio E aí, Anny, queria que fosse eu brincando naquela lama Os porcos parecem muito felizes Claro, Ben! Eu sei o quanto você ama a hora do banho Tio McDonald's tinha um sítio E aí, ó, ó E nesse sítio tinha uns pacos E aí, ó, ó Era quacoa aqui, era quacoa lá Quacoa, quacoa Tô todo lá no quacoa Tio McDonald's tinha um sítio E aí, ó, ó Não sei, vamos perguntar Tio McDonald's Tio McDonald's tinha um sítio E aí, ó, ó E nesse sítio tinha cavalos E aí, ó, ó Era irri aqui, era irri lá Iri, iri, iri Por todo lado, irri Tio McDonald's tinha um sítio E aí, ó 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 Esse foi um passeio tão legal, Anny Foi mesmo, Ben Eu amo falar com todos os animais Tenho certeza que eles gostaram João Bobão João Bobão viu um moço Vendendo várias tortas Ele pediu para o moço Posso pegar uma? O moço disse pra João Bobão Primeiro o dinheiro João Bobão respondeu Então só sinto o cheiro João Bobão foi pescar Tentar pegar baleia Mas tudo o que conseguiu Foi um balde de areia João Bobão foi olhar Se azeitona cresce em árvore Mas tudo o que conseguiu Foi um furo que arde Ele foi pegar água na peneira Mas logo ela foi embora E agora João Bobão Só diz Estou fora João Bobão viu um moço Vendendo várias tortas Ele pediu para o moço Posso pegar uma? O moço disse pra João Bobão Primeiro o dinheiro João Bobão respondeu Então só sinto o cheiro João Bobão foi pescar Tentar pegar baleia Mas tudo o que conseguiu Foi um balde de areia João Bobão foi olhar Se azeitona cresce em árvore Mas tudo o que conseguiu Foi um furo que arde Ele foi pegar água na peneira Mas logo ela foi embora E agora João Bobão Só diz Estou fora O velhinho jogou um Jogou o nick-nack com o atum Com o nick-nack pariuac Deu um osso ao cão E rolou para a mansão O velhinho jogou dois Jogou o nick-nack bem depois Com o nick-nack pariuac Deu um osso ao cão E rolou para a mansão O velhinho jogou três Jogou o nick-nack Outra vez com o nick-nack pariuac Deu um osso ao cão E rolou para a mansão O velhinho jogou quatro Jogou o nick-nack no meu quarto Com o nick-nack pariuac Deu um osso ao cão E rolou para a mansão O velhinho jogou cinco Jogou o nick-nack no recinto Com o nick-nack pariuac Deu um osso ao cão E rolou para a mansão O velhinho jogou seis Jogou o nick-nack todo mês Com o nick-nack pariuac Deu um osso ao cão E rolou para a mansão O velhinho jogou sete Jogou o nick-nack com o trompete Com o nick-nack pariuac Deu um osso ao cão E voltou para a mansão O velhinho jogou oito Jogou o nick-nack com o biscoito Com o nick-nack pariuac Deu um osso ao cão E rolou para a mansão O velhinho jogou nove Jogou o nick-nack quando chove Quando o nick-nack pariuac Deu um osso ao cão E rolou para a mansão O velhinho jogou dez Jogou o nick-nack com os pés Com o nick-nack pariuac Deu um osso ao cão E rolou para a mansão Cante uma música No bolso muita corda Vários passarinhos assados Numa torta Quando a torta abriu Cantaram que nem sei Que torta grandiosa Pra servir pro rei O rei lá no castelo Contando seu dinheiro Rainha na cozinha Comendo brigadeiro A moça lá de fora Para num dia tão feliz Veio um passarão E roubou o seu nariz Roupla Kids Brasil Se inscreva! Assista mais! O rei lá no castelo 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 O rei lá no castelo